Salve, salve rapaziada, tudo bom? Vídeo aqui hoje pra trazer pra vocês algumas informações aí do multiviano E hoje a gente tem muita novidade aí do Inter Update, tá rapaziada? Vou estar apresentando pra vocês aí o novo sistema de Major e Minor Charms Vou falar pra vocês que tá legal, tá interessante, hein? Vai dar pra pegar bastante coisa com seus pontos de armas agora Sistema novo que a CIP fez aí, é, ficou legal, gostei Rapaziada, além disso, a gente tá falando muita coisa aí sobre Drop de Boss O pessoal que deu spoiler sobre Drop de Boss, entre outras coisas aí e tudo mais Tá bom? Logo após aquele recadinho dos nossos colaboradores Um mundo de aventuras te aguarda Diversas hunts exclusivas Forja e roda de habilidades atualizados Novo tier das boots já lançado Invasões de bosses poderosos Novos itens únicos obtidos dentro dos conteúdos Aquele OT Cadastre-se e jogue agora Acesse aqueleot.com Rapaziada, o Rubinote anunciou o primeiro servidor com apenas RTC Que é o Rubinote Tiber Client Aquele Client com anti-cheat Que vai estar sem bot Tá no servidor Retro PVP No dia 24 de outubro Às 19h Quer jogar a Guerrinha da Hora Sem botzinho? Clique no link Tamo junto aí Saudações Tibiano Conheça uma nova forma de jogar Tiber Venha para o Talion Aura Não PVP O novo servidor da equipe do Tiber Que veio para te surpreender Embarque nessa aventura épica Com uma gameplay facilitada Para maximizar sua diversão Com diversos acessos liberados Uma equipe profissional Taxas de XP elevadas E muito mais E para você que busca um desafio ainda maior Aventure-se no Talion Sun Crie agora sua conta Prontinho rapaziada Bora que bora Dale que dale Vamos lá Começa aqui ó Primeiro A galera fica brigando aqui no fora Aqui com a Cipsoft A respeito daquele arquivo mágico Aquele médico O arquivo lá Olha lá O lado direito O lado direito Interfaz o Ares Informação internada sobre a magia Como ícone Nome Fórmula Vocação O cara até marcou Fórmula aqui né Os caras estão pegando o pé da Cip Que a Cip falou que ia soltar fórmula Não tem fórmula de bosta nenhuma né Nunca foi nossa intenção Desorientar vocês Mas desorientou sim A partir do momento Se falaram que ia ter fórmula E não teve fórmula de nada né Os jogadores A fórmula de uma magia São as palavras reais Usadas para conjurá-la Por exemplo Tem sido usada dessa forma Há muito tempo Na site E na sessão de magias Isso é fórmula cara Que fórmula tem aqui cara Você virar e falar que é Echorezinho Echore Echorezão Isso é a fórmula Pô Vou dar um soquinho Um soco Ou um socão Mas não É tipo isso Tá ligado Não é fórmula de nada não Pô Papo é esse mano Enganou a gente pra caramba Falaram que ia ter fórmula Não tem fórmula de nada Tá ligado Vamos aqui rapaziada Vamos trazer mais informações aqui Usar as essências do núcleo demoníaco Permitirá Avançar sua classificação Se visitar lá Tá bom então rapaziada Quando for dropando aqui Os itenzinhos lá Da quest lá Você dando o botão direito nele Não precisa ficar Indo até o NPC Tá bom Classificação 10 É uma meta mais de longo prazo Para os dedicados E nada obrigatório Todo requisito de classificação É uma espécie de Homenagem ao nivelamento Na primeira versão do tíbia Tá A economia das essências É difícil de prever Há uma boa chance De que as pessoas Vendam essas essências Depois de um certo nível Então as coisas Servidores ativos Podem acabar sendo inesperados Dito isso Ficaremos de olho Nas taxas de drop Então esse pessoal Que vai estar O Nightmare falou aqui Que eles vão estar analisando Se a galera Se a galera está Está dropando Como é que está Como é que está a economia disso Está tendo muito drop Não está Então dependendo De como avançar isso aí De como está disponível Essa parada no mercado Né Eles podem aumentar O drop ali De essência Tá bom O próximo aqui Ó É outra coisa que eles falaram Ó O boyzinho rapaziada Ó Vai estar uma dica vocal Sempre que a esfera For removida Né Então O que acontece A gente mata o boyz lá Tem que tirar Quatro essências dele Né E você tira a essência dele Basicamente a única coisa Dá pra você perceber Que você Meio que perde O target dele Né Ele dá aquela retargetada ali Então Dá pra você ver Só por isso Então é meio ruim Às vezes é meio ruim Você não sabe Se você deu Algum esclique Alguma coisa Ou se realmente Tirou a essência Não tirou Agora o boyz Vai dar um gritinho ali Tá bom Vamos pro próximo aqui Beleza Rapaziada Aqui ó Interessantíssimo Muita gente Tava reclamando Muita gente Vem e falou Nossa Testei a Savage Blow Nossa Esse charme é um lixo Ai não funciona Meu Deus Blow Melhor Rapaziada Savage Blow Tá bugada Ok Bugada Não tá funcionando Tá A super software Não tava ligada A rapaziada aí Que testou Falou que esse negócio Tava estranho E tal O cara falou Por favor Dá um double check Na Savage Blow Ela não tá funcionando O cara falou Vamos dar uma olhada Você realmente Não tá recebendo Nenhum Critical Damage A mais Tá bom Aí aqui Depois eles pegaram E falaram Aqui ó Vamos lá Sobre o golpe Da Savage Né Savage Blow Nós encontramos o problema Atualmente Ele só funciona Em ataques Não em magias E estamos trabalhando Em correção Tá bom Outras duas coisas Que informações São interessantes É o seguinte Quando você fizer Promotion no seu boneco Você vai ganhar 100 pontos De Minor Charme Então só de seu boneco Ter Promotion Você já consegue Desbloquear O charmezinho Daquele Minor Tá rapaziada Outra coisa também É muita gente Reclamou disso aqui Né Quando você clica Lá na Ciclopédia E vai em alguma criatura Você não consegue Colocar o charme nela Quer ver Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Coloca aqui ó Ciclops Vem não Ciclops aqui Você não consegue Colocar o charme nela Antes dava Os quadrados aqui Que você conseguia Então o Cipsoft Valor que vai Arrumar isso aí Tá bom A respeito dos Charmes Assignment Do bestiário A gente encontrou Uma solução Né E estamos trabalhando Ali na mudança Tá bom Próximo aqui Rapaziada Vamos lá É Agradecendo o feedback Sobre os novos hitos Gostaríamos de abordar Suas preocupações Sobre o número de slots De embuimento Nas novas armas Isso aqui principalmente Que Knight Estava chorando bastante Né Acreditamos que Adicionar mais slots De embuimento Tornaria essas armas Muito mais fortes Do que o pretendido Então não planejamos Fazer nenhuma mudança A esse respeito No entanto Outras propostas Ainda estão em discussão E agradecemos Quaisquer sugestões Adicionais Que você possa ter Rapaziada Quer falar alguma coisa Sobre as armas Sem ser Slot Pode vir Que essa pessoa Tá aberta A discussão Agora a respeito De slot Esquece Ela não vai mudar Os slots Não Ela não mudará Tá bom Então são dois slots Ali Nas armas De mago E de Knight Três Nas de paladino Colocou a forja Todas perdem Um slot Beleza Então com relação A isso aí Não adianta ficar lá Chorando Reclamando Brigando Não vai mudar Agora Tem um outro feedback Né Pode vir Né Ela já falou também A respeito dos elementos Comparado a sanguíneo Também que ela falou Não tem problema Tem o mesmo elemento De sanguíneo Tá rapaziada Agora se tem outros feedbacks Vem lá E Escreve lá Tá bom Outra coisa aqui rapaziada A software nerfou novamente A task dos imps Então lá Decidimos reduzir ainda mais O DPS dos imps Realmente isso aqui Os bichos eram mais fortes Do que o próprio boss Final da quest Né Além disso Estendemos o limite de tempo De 8 minutos Para 10 minutos Da task Então aumentou 2 minutos De tempo de task Para você distinguir lá Os 25 25 pontos Que precisa 20 sei lá Né E reduziu mais Ainda O dano Que as criaturas Batem Beleza Então ficou mais fácil De fazê-lo ao acesso Aqui rapaziada Tem um tanto de informaçãozinha Aqui Tá bom Tem uma informaçãozinha Que a gente tem Para trazer aqui Que é a seguinte Ó O último patch Que atualizou o sistema de charme Introduziu alguns problemas Dos quais Estamos cientes Atualmente investigando Ecos de charmes Menores negativos E bugs semelhantes Não são intencionais E serão corrigidos em breve O episódio lançou Um sistema novo Né Todo esse sistema novo De charme Que eu vou estar Mostrando para vocês Mas ele está cheio De bug Tá rapaziada Está lotado De bug Tá bom Então é coisa Que está com a descrição Errada Ganhando ponto a mais Do que deveria É coisa Custando Charme custando Ponto a mais Do que deveria também Né Olha lá Primeiro posto Sobre essa reformulação Você disse que os encantos menores Custariam 100 Para desbloquear 125 poupar E 150 poupar Né Atualmente O antecebe Está 100 225 375 É isso mesmo Você disse Esses valores Não são intencionais Então está bugado Tá rapaziada Vou estar mostrando para vocês O sistema Está bugado os valores lá Né O custo correto Para desbloquear De atualizar os charmes É de 100 125 E 150 E os valores Servidores de teste Serão atualizados De acordo Tá bom É isso Vamos para o próximo aqui Aqui rapaziada A Cipsoft Deu uma lenhada Tá ligado Ela deu uma nerfadinha Na hunt Mas que agora Pegou e deu uma paulada Na hunt Aqui Ela arrebentou A hunt de vez Vamos lá Obrigado pelo feedback Sobre as mudanças Novos campos de caça Da semana passada Com base Sobre a sua contribuição E nossos dados Esse dia Vamos experimentar Os seguintes ajustes Catacumbas do castelo Taxa de respawn Reduzida em todos os andares Então as criaturas Vão nascer Mais lentas Tá bom Respawn rate Tá E diminuímos Um pouco A densidade De monstros Ao redor Do teletransporte Do chefe Para reduzir O risco De ser cercado Após a saída Do chefe Então isso aqui é legal É para você não tomar carrito Quando você sair do bóris Tá bom Então isso aqui é interessante Agora diminuiu A taxa de respawn Lá Tá rapaziada Tá um Né Tá um pouco mais lento Para nascer bicho Ceifador De petiços Inferniar Caló XP Reduzido De 10k E 200 Para 9k E 400 Então dá uma lenhada Na XP Aqui tá rapaziada Beleza Sensibilidade de fogo Aumentar de 100 Para 105 Então bufou um pouquinho Né Para bater um pouquinho Mais de fogo nele lá Caçador do inferno Inferniar Então isso aqui é o maguinho Esse aqui é o arqueirão Lá tá XP reduzido De 9k E 800 Para 9k E 100 Aumentou a sensibilidade De fogo De 100 Para 105 Então rapaziada Dá uma lenhada Uma paulada Aqui na XP Legal né E além do mais Colocou os bichos Para nascer mais lentos Brinebrute Feniar Aqui a XP Reverteu um pouco Um debuff Que ela tinha colocado lá Obrigado pelo feedback Sobre o novo ataque Do Brinebrute Reduzimos o dano E a probabilidade De esse ataque De uma forma Que reduzirá Os picos De dano alto Equilibrará Com o ataque De forma mais uniforme Em todas as vocações Rapaziada Qual que é essa mecânica Aqui do Brinebrute Do gordão lá Seguinte Essa criatura aqui Ela tem uma chance De dar 10% Do HP total Do player Em agonia Então é um dano Que você não tem Nenhum recurso Para reduzir ele Então quanto maior O level do player Maior o dano Que ele levava Então para um Knight Para um RP Esse que ficava assado E quanto maior o level Do cara Maior o dano Também Beleza E esse dano Ele escala Com criatura endemoniada Com criatura Com pozinho É doideira Era 10% De dano de agonia Agora vai diminuir Um pouco O dano ali Tá Castelo de Asilon Inferniar Cacinita Probabilidade reduzida De tacar Firefield Nada demais Só para não ficar Enchendo saca Esse bicho aqui Beleza Outra informação Que é essa informação Bem importante Aqui a respeito Dos loots Basicamente a Cipsoft Viu que ninguém Está testando o boss Rapaziada Não está testando o boss Não Mas na verdade é essa Galera não está testando o boss Essa aqui é a página De teste do boss Rapaziada Você pode ver que a parte de teste do boss Deixa eu ver se é essa aqui Que é a do boss É essa aqui mesmo Só tem uma página cheia De feedback Tá ligado Tipo E desses feedback aqui Estão tantos de respostas da Cip A galera simplesmente Não está testando muito o boss Não Tá ligado A galera não está testando Vindo da feedback não A Cip Que resolveu fazer o que Pô A galera não está testando Que merda Vamos dar uns spoiler Aqui Do loot Que aí vamos ver se a galera testa Eu testei o boss Rapaziada Eu matei ele 60 vezes Tá Na página 2 ali Tem duas respostinhas lá Dentre elas Uma É a minha Eu fui lá Deu feedbackzinho Falei o que dropou de loot Falei do boss Matei ele 60 vezes Tá bom Terminei o boss Tear do boss Mas nem sei lá Sei lá É um boss fácil de fazer O loot não dropa muita coisa Aquela coisa A Cip Deu feedback Vamos ler o feedback dela aqui Como alguns de vocês Já notaram Vocês podem influenciar A dificuldade da fase final Contra o novo chefe A base lock Com base Em como vocês lidam Com o forgy master Se vocês permitirem Que o forgy master Sobreviver até a última fase Ele recuará para a sua forgy Que será acesso a você Se vocês conseguiram Derrotar o chefe Aqui ok Nesse cenário A base lock Se curará completamente E tornará mais perigoso Se vocês tivessem derrotado O forgy master antes A maneira como vocês abordam Essa luta contra o chefe Também influenciará O loot potencial de a base lock Na dificuldade normal Derrotar a base lock Sem O desafio adicional Garante uma chance De saquear Uma versão base Das novas armas Inferniac Então se você matar ele Na primeira versãozinha Drop de arma Matou ele na versãozinha Mais fortinha Enfrentar a base lock Na dificuldade mais alta Poupando um mestre forjador Lhe dará uma chance De saquear Os novos held Então tem diferença De loot De um boss Para o outro ali Inclusive Durante os testes A gente matou ele Várias vezes Com essa dificuldade Aumentada Muitas vezes Para entrar na forja Mas a grande massa De kill mesmo Que a gente deu Foi na dificuldade normal E tinha um amigo nosso No Discord Que nem estava na PT Falando o tempo todo Ele deixando a paciência Que o boss Na dificuldade mais forte Tinha drop diferente Que eu tenho certeza disso E a gente estava só assim Aham Cê está lá a Cláudia Mandando ele Tá bom Tá bom Não estava nem dando De ideia para ele Eu e Juninho Aí no final das contas O Juninho estava certo Né rapaziada Né Mas A dúvida que ficou aqui Tá ligado É a seguinte Beleza O normal dropa arma O mais forte Dropa helmet Mas o mais forte Ele dropa helmet e arma Ou é arma nenhum E helmet no outro apenas Entendeu Tipo assim E aí Né E aí Porque se Se o normal Dropa só as armas E o outro Dropa só Os helmets Você vai ter que escolher Né rapaziada Tem um cara aqui Que já perguntou Que já Vamos esperar O que a Cipsoft vai responder E essa resposta Da Cipsoft É bem importante Para você Analisar Seria como se você Matasse dois bosses Diferentes Né rapaziada Um boss Dropa arma Outro boss Dropa helmets Né Então É uma resposta Que a gente Precisa ter da Cip Se esse aqui Dropa as duas coisas Tá ligado E esse aqui Só dropa só a arma Tá ligado Ou se esse aqui Dropa só helmet também É bem importante Esse feedback aqui Do Willendor Já que ele deu spoiler Né Galera não tá testando muito Mano O cara Ah vou dar esse spoiler aqui Vê se os caras Vão lá testar lá Tá bom É A gente matando lá Rapaziada A gente conseguiu dropar Montaria A gente conseguiu dropar A gente conseguiu dropar Item Mas não dropam Nenhum dos helmets Não Tá bom Beleza Agora vamos mostrar pra vocês Que o sistema de Minor E Major Charm Rapaziada Tá cheio de bug É um sistema No que a Cip Acabou de implementar Acabou de desenhar E eles fizeram Sprite e tal Não existia isso Tá bom Sistema de Major Charms E Minor Charm Beleza A Cip A Cip Manteve o esquema Do Gold Ela disse Já que vai Pensar nos valores De Gold Se manter esse valor Se diminui Se aumenta Então quanto a Gold É algo que tem Que esperar Pra ver como vai ficar Mas tá aqui Major Charm E Minor Charm Tá com dois bugs Que eu já vou adiantando Pra vocês Primeiro Vocês podem ver Que eu tô com mais pontos De Charm Do que o total Aqui é o total Eu tô com 16 mil O total tá 13 mil Então tá bugado Quando você tá desbloqueando Todos os Charms aqui Reseta Tá dando mais pontos Então bug Tá Podem ver que eu já tenho 100 pontos de Mino Então aqui rapaziada Primeiro aqui é Major Charm Que você gasta nessa aba E Minor Charm Que você gasta nessa aba de cá O Mino aqui eu já tenho 100 Por quê? Porque o Chaco tem Promotion Chaco Promotion já ganha 100 Tá bom Então todas as vezes Que eu vim cá Pra desbloquear uma Uma Runa Eu ganho ponto Pra desbloquear Uma Menolar Então como é que vai funcionar Vamos lá Eu Pedro O que que eu vou colocar De Runa Que eu já sei Que eu vou colocar de Runa As Runa que eu já uso Pelo menos Eu sei que eu vou colocar De Low Blow Então eu coloquei Uma Low Blow Desbloqueei Low Blow Ganhei 100 pontos Tá vendo lá Só desbloquear Vou desbloquear Ela nível 2 Tá Então desbloqueei ela O P e ela Mais 100 pontos Então desbloqueou Ou upou 100 pontos Tá bom Desbloqueou Upou 100 pontos Então vamos lá Divine Desbloqueou Mais 100 pontos Upou Mais 100 pontos Tá bom As minhas Eu acho que eu não vou Colocar nível 3 Porque nível 3 Vai ponto demais Tá ligado Mas se você colocar Nível 3 Mais 100 pontos Também Nível 3 Mais 100 pontos Tá bom Resetou tudo Reseta tanto os pontos De Mino Quanto os pontos De Meijo Tá bom Vamos lá Então vamos colocar Aqui um Liberar umas Aqui Pode roleplay Liberar uns Aqui Essa savage Aqui também Tá bugada Aqui mais que a Cip já viu Que tá bugada Vai arrumar Tá O que mais que a gente pode colocar aqui Colocar mais umas coisas interessantes Aqui Vamos colocar mais uns De dano Dessas assim Tipo um azar Da vida Da vida 3 da vida Você pode ver que ficou bem mais fácil Agora de desbloquear Charmes Né rapaziada Ficou bem mais fácil Mano Bem muito boa Porque antes Era tudo com Com pontos de charme Né Tinha muito mais É Munos aqui Dá até pra colocar Nível 3 aqui Colocar Essa low blow Nível 3 Cadê ela Tá mais crítica ali Tuf Dá pra colocar aqui A custa Dá pra colocar de vai Não dá pra colocar de vai Junta o ponto depois E compra de vai Então Ganhei 2 mil pontos Aqui pra gastar nos Minos Rapaziada E aqui mano É 100 pontinho Pra desbloquear ela Tá ligado Então por exemplo Ah eu vou colocar Colocar Querei colocar uma Cleanse aqui Eita Peraí que tá Uma bugada Vou querer colocar uma Cleanse Vou querer colocar Sei lá Uma Uma void inversa Void scale Que é de Manalite Tá ligado Vou querer O pai Ela pra nível 2 Tá 225 pontos Mas o 7 é 125 Tá 375 Mas o 7 é 150 Tá bugado Tá Então esses valores Não são esses valores aqui Esses valores estão errados Vamos lá Coloquei aqui Né Aquela Aquela de fazer os bichos Correrem menos Cadê ela Aqui ó O hold Olha lá Os bichos Correrem menos Então rapaziada Tá fácil de ganhar Muito ponto Tá ligado Tá bem fácil De desbloquear Aqui os minus charme Porque esse sistema Que assim fez Acaba que você tem Tanto ponto aqui Pra charme major Né E aqui não gasta E aqui não gasta Nenhum ponto De charme major Que agora Tá bem de boa De desbloquear Várias runas Aí Tá rapaziada Lembrando Meu boneco Não tem esse tanto De ponto de charme Aqui Tá Eu tenho 7 mil Mais ou menos Tá ligado Então vamos gastar Eu tenho Eu tenho Eu acho que uns 7 mil Olha lá Aumentou a quantidade Ali Tá bugado Mas vamos colocar aqui Até 10k Então vamos ver aqui Os caras estão falando Que eu tenho muito ponto Por isso que é muito fácil Vamos ver aqui Eu tenho Eu tenho só 7 mil e pouco Eu tenho acho que 7.150 Tá ligado Vamos ver aqui Dá pra colocar Essa salvagem blow aqui Né Salvagem blow Dá pra desbloquear Mais coisa aqui ainda Tá vendo Eu acho que uma wand É boa Como eu sou paladino Eu sempre procuro Lugar pra caçar aqui Eu vou bater Cree Ou role Né Ou físico Colocar uma wand Dá pra desbloquear Mais alguma coisinha Aqui ainda Dá uma zap da vida Dá uma zap da vida E dá pra pegar Mais uma outra Uma baratinha aqui Aí ó Pronto Eu gastei os 7 mil Que tinha ali Eu pego a stand runa aqui Bom Nível 2 Nível 3 Muito caro Mino charms Fiquei com 1.300 pontos Com a quantidade de pontos Que eu tenho Que eu gastei Que eu colocarei Por exemplo Fatal hold Muito boa essa aqui Testei ela E No nível 1 Ela já foi o suficiente Por exemplo Eu testei catacombes Com meu RP Aqui 890 Na nível 1 Já era suficiente Pra segurar todos os Dark Tortura E eles não correrem Tá Uma cleanse também é boa Tá ligado Cleanse também é legal Funciona nas paradas Interessantes Então Com certeza Eu pegaria Vampiric Isso é porque Tá custando muito mais caro Aqui tá rapaziada Tá bugado Isso aqui Eu pegaria pra pegar Uma Boy Scout Aqui também E ainda Tá sobrando ponto Visto que eu paguei Aqui Bem mais caro Aqui Tá ligado É isso Tá Então eu vou pegar As runinhas Bem de boas Com os pontos Que eu tenho Sobrou pontinha Ainda dá pra upar B de upar Algum desses passivos Aqui pra nível 3 Alguma coisa assim Tá ligado Então É isso Ficou muito bom O sistema de Major E Minor Charms Tá bom rapaziada Se a gente resetar Tá dando mais ponta Ainda Tá bugado Tá bugado Se acabou de lançar Isso aqui Ela vai arrumar isso Rapaziada Esse é o novo sistema De Major E Minor Tá Não tem como vocês falarem Que tá ruim aí não Tá bom Não tem como falar Tá Eu tô achando Tá muito fácil demais Ganhar Minopontes ali Toda vez que você desbloqueia Você já ganha pontinha Pra desbloquear uma outra ali Tá fácil demais Pô Não tô nem zoando Tá Tá fácil demais Tá fácil demais De ter De ter o charmezinho ali Pô Demais mesmo Demais mesmo Tá Se vocês gostaram rapaziada Deixa o likezinho no vídeo Se inscreve no canal Assim pode até nerfar aquilo ali Os caras querem me matar No comentário Precisar de coisa Já sabe Rei das coisas Rapaziada Se quiser comprar ou vender o item Tem o TV Trade Os links estão na descrição Tchauzinho E até a próxima Tchauzinho Tchauzinho Obrigado.